Fala galera, beleza? Então hoje eu vou estar mostrando para vocês aí um pouco como que faz a colheita de kiwi aqui na Nova Zelândia. Então galera, cheguei aqui agora na cidade, né? Vou mostrar um pouquinho para vocês a cidade aqui de Tepuk, que é a cidade do kiwi, né? Aqui na Nova Zelândia. Eu sempre falo fruto do kiwi porque a gente não pode esquecer que os neozelandeses, devido ao nome do pássaro, né? Eles são chamados de kiwis também, né? E que a fruta, na verdade, ela tem outro nome, ela tem o nome asiático. E quando veio para Nova Zelândia, por causa do clima, é muito bom, favorável para isso, devido ao seu perfil, né? Seu tipo de fruta, seu shape, né? Ela acabou sendo chamada, apelidada de kiwi, né? E aí virou kiwi para o mundo todo, né? Então vamos lá. Estou descendo aqui em Tepuk aqui agora. Aparei o carro aqui no meio do centro. É uma cidade bem pequena, de uma estrada só, né? De uma rua só. E vou dar um roletzinho por aí. Aqui tem as lojinhas, né? Normais, comida chinesa, chamada Takeaways. Tem um dairy, né? Que seria a loja de conveniência. Eu morei um tempo aqui perto, né? Eu morei praticamente um ano e meio, um lugar chamado Paingaroa. Fica mais ou menos uns 15 quilômetros daqui. Eu morei numa fazenda no tempo, né? Então aqui são as famosas bakeries, né? Que é muito famosa aqui na Nova Zelândia. Travessar a rua, KFC lá embaixo, tem o McDonald's lá embaixo, tem lá pra baixo. Pensa rápido aqui, os carros tem que parar, né? Tem que tentar agilizar aqui, né? Aqui é a livraria de Tepuk. Toda cidade tem uma livraria. Então se fala Tepuk. Eu falo Tepuk, né? Mas se fala Tepuk. Aqui é a livraria. Tem o correio também. Então as livrarias geralmente são mais ou menos toda a mesma coisa. Sempre tem o computador. Esse computador é tudo de graça, você pode usar, né? Ajuda muito as pessoas a se comunicarem, pessoas que chegam aqui de outros países e se comunicarem. Ali nós temos a West Union, que é uma empresa que faz transferência de dinheiro internacional. Eu me lembro quando eu morava nos Estados Unidos há 30 anos atrás, já existia a West Union já. Deve ser algum memorial, né? Dos últimos que nós podemos esquecer, né? Deve ser uma coisa de guerra, com certeza. Aí você vai chegar aqui, tem um mercadinho que tá fechado. Esse mercadinho é muito famoso, sempre tinha muita coisa, mas quebrou. Loja de bebida. E aqui na frente fica o supermercado New World, que é um mercado que tem toda a Nova Zelândia, né? Não é dos melhores preços, mas sempre tem melhores produtos, produtos diferenciados. Aqui, ó, aqui é uma loja de seafood, frutos do mar. Deve ter um significado em Maori, né? Ocarina. Aqui tem uma fontezinha com água. Deixa eu molhar os pezinhos. Itipuque é uma cidade bem Maori, né? Tem uma cultura Maori bem forte. Todas as cidades aqui da Nova Zelândia tem uma cultura Maori bem forte. Ali tem uma pistazinha de skate. E essa aqui é a praça principal da cidade. O pessoal deve ficar aqui à noite, à tardezinha, a criançada com a família, né? Tem um parquinho aqui, ó. E aqui tem um palco, né? Deve rolar os eventos. Showzinho. Público. E toda a cidadezinha tem uma pracinha dessa pra criança, né? Que é muito legal também. Então é isso aí, galera. Um pouquinho mais aí pra vocês da Nova Zelândia, né? Falando desse local chamado Itipuque, que é a capital nacional do Kiwi. Não esqueça de deixar aquele like, fazer um comentário no canal, compartilhar. E o mais importante, se inscrever também. Valeu! Existem três tipos de Kiwis, né? Existe o verde, que é o mais comercializado. Que tem no Brasil muita coisa, né? Bastante coisa. Tem o gold, que é esse amarelo, né? Aí tem o verde, que é o normal. Aqui não tem o vermelho, não. Mas ali representa, nós temos, eles têm também, estão desenvolvendo um novo produto, né? O novo, a nova fruta de Kiwi. Que é o vermelho. Então aqui tá representando o vermelho. Aqui seria o grão dele por dentro, né? Pretinho. Aqui seria o gold, que ele é um pouco, um amarelo mais claro. E esse aqui é o normal que nós temos aí. Então é isso aí. Espero que vocês gostem aí do vídeo. Vou estar mostrando pra vocês. E tá bem interessante pra quem quer conhecer também um pouco como funciona a agricultura do Kiwi. E trabalhar aqui na Nova Zelândia com o Kiwi também. Temos a pack house e também tem as plantações, as lavouras. Valeu! Então fica um pouquinho mais aí com o fio aqui na nossa frente. Movimento aqui da cidade. Ali um pizza hut. Aqui é uma laundry pra você lavar tua roupa. E aqui a bandeira da Nova Zelândia. Então eu tô chegando agora aqui na lavoura da família Stewart, né? Aqui é o Rob. Eu morei nessa casa aqui um tempão nessa fazenda. Morei um ano e meio. Aqui, ó. Stewart. MC James Stewart. Então é um local, pô, muito legal. A família é muito bacana. E eles tem a lavoura de Kiwi e também tem gado leiteiro, né? Então aqui é a entrada. Todo dia eu entrava você vai fazendo aqui, ó. Passei dois anos aqui da minha vida. Só passando por essa entrada aqui. Claro que dias ruins de chuva. Era bem complicado, né? Bem complicado. Tá lama, né? Muita chuva e muito frio. Isso aqui são os pneus que eles botam em cima daquela... Daquele local ali que fica a comida do gado, né? Então os pneus aqui, ó. Eles usam pra fazer um laço, pra segurar as lonas, né? Que fica ali o feno amadurecendo. Sei lá como se chama isso aí. Então isso aqui é pro gado. Ó o carrinho aí, ó. Esse carrinho vai ter colheita com certeza, ó. Os caras tão plantando spray. Isso quer dizer que vai ter colheita ali. A plantação de Kiwi ali. E essa casa aqui que eu morava antes, ó. Pô, cheio de limão ali. Vou pegar um limãozinho, pra dar. Com certeza. Tem um galinheiro ali agora. Esse galinho tenta invadir aqui, ó. Olha só quanto é limão. Tudo no chão. Olha, é cheio de limão aqui, gente. Toma com o nosso amigo Gustavo ali, que é o... Que tá trabalhando com prumo, né, Gustavo? Prune. Falo tudo errado. Não tem jeito não. Ô, inglêsinho bom que eu tenho, né? E o que significa esse prune aí, Gustavo? Por favor. Ah, o prune é... Na verdade, é o serviço principal, né, da fazenda de Kiwi. Tu tem que cortar os galhos que não são mais aproveitados, que tu vai aproveitar. Tipo esse daqui, ou esse aqui tá ruim, ou tá mais ou menos? Esse aí tá mais ou menos, mas como não tem muito galho aqui, nós vamos ter que deixar ele. Tá. Aí vai brotar, né? Ah, o Kiwi bota por... Ah, desses galhos... Não, vai brotar umas folhas, o Kiwi brota do... Dessa aqui era... Aqui era onde que os outros Kiwi que saiu antes. Aham. O que tem novo, tá vendo que tá subindo aqui? É o que vai descer, é os galhos... Novos que vai ter o fruto no próximo ano. Tá, mas ele vai ficar pendurando lá em cima, ele vai ficar continuando nesse jeito ou ele vai descer? Não, vai descer, vai vir um outro aqui pra cortar, pra descer, entendeu? Ah, é, cara? Sim. Então essa madeira só serve pra quê? Essa madeira aqui no meio, que tá aqui pra... Esse aqui é o do antigo, que vem o fruto, né? Ah, tá. Eu vou deixar esse aqui, aí daqui pra lá eu vou atorar fora. Deixar lá fora tudo. E daí, depois quando abaixar lá, esse aqui vem pro lugar dele. Uhum. Porque esse aqui já deu fruto. Pô, e é bem grande aqui a lavoura, né? É grande. Aqui tem uns 16 hectares, mais ou menos. 16 hectares de lavoura aqui, né? E esse trabalho é pago por hora, por produção? Como que é? É por produção. Tipo, se tu tiver, se tu tiver, já trabalhou, tem especialidade, entendeu? Pode fazer por produção, senão tem que aprender e fazer por hora. Mais ou menos, geralmente, pago o quê? 20, 24, 25. É, 20, 80, 20, 90 por hora, mais ou menos, eu acho. Aham. É o mínimo, né? Mais ou menos. E por produção, aí depende o contrato, quanto que ele paga, entendeu? Aí tem um contrato que paga 10 por bay. Então, o que que seria a bay? Seria essa... A bay é o quadrado, sim. Aham. Desce pelo quadrado, mas daí, às vezes, tem uns que paga o 12, que daí tiram, que tem que cortar o pau, tirar o string, fazer o serviço todo, entendeu? O string seria essas cordinhas aqui, né? O string é as cordinhas. Que levam o topo, que sobe aí pra falar pra cima. E dá pra tirar uma grana legal, Gustavo? Já, dá pra fazer um dinheirinho. Numa época boa, numa season boa, né? Na season boa, tu faz um dinheiro bom. Quanto mais ou menos você acha aí? Mas chuta mais ou menos. Se tu, exemplo, se tu tiver especialidade de saber trabalhar, tu tira até 2 mil dólares por semana. Por semana, na mão, limpinho? Uhum. Caramba. Mas é trabalhar, que é 6 dias por semana? É, tem que trabalhar. Das 8 às 5, das 8 às 6. Aham. Cortar, clipar. E se depois tem que limpar isso aqui, tudo? Isso aqui fica no chão? Isso aí, depois do trator passa. O trator passa e vai carregando tudo, né? Então é isso aí, galera. Tô mostrando um pouco mais pra vocês aí da plantação que funciona. E vou tentar ver se consigo achar algum local que o pessoal tá fazendo pique, né? Que seria a colheita de kiwi também. Que esse ano tá brava, né, Gustavo? Tá muito difícil, né? Muita chuva. Muita chuva, né? Atrapalhou bastante também. Não tá tendo muito saída no mercado também, que eu ouvi falar aí. No mercado nacional e internacional. Então, parece que esse ano foi bem fraco. Vai ser um prejuízo grande aí pra lavoura de kiwi, né? É. Esse aqui é o veículo que eles usam pra fazer o spray, né? Antes da colheita, eles fazem o spray. Então, vou mostrar pra vocês esse veículo. Parece que é um veículo da lua. É um veículo pequenininho, muito joído. E aí Se inscreva no canal Então galera, o pessoal está pegando aqui hoje, kiwi, e assim que vai o kiwi, ele vai nesses containers aqui, nessas caixas azuis, olha a quantidade de kiwi aqui, aí vão nesses caminhões aqui, as caixas, dentro do tratorzinho lá com mais fruta, ele estava falando aqui comigo galera, que esses kiwis que estão sendo rejeitados, alguns vão ficar para o mercado local e outros vão ser jogados fora. Então galera, olha só, esse pessoal que está todo vem pegar kiwi né, pode ver que tem vários carros aí, van, esse pessoal dorme na van, vem para cá trabalhar né, então vamos que vamos, vou mostrar um pouco mais para vocês, agora eu vou mostrar para vocês agora a colheita do kiwi, vamos que vamos. Então galera, estamos entrando aqui agora, aqui na colheita do kiwi. Oi galera, o pessoal está pegando kiwi, você está pegando kiwi? Sim, sim, você também, eu sou do Brasil, onde vocês estão? Nepal? Eu sou de Nepal, eu sou do Brasil. Ida? Ok. New Zealand? Ok. Oi galera, é pegando kiwi, sim. Não esqueça de deixar aquele like, fazer um comentário, compartilhar o vídeo, não esqueça de se inscrever também. Valeu galera, um abraço, até mais, muito obrigado.